Era quatro e meia, passava um pouquinho, um fosco clarinho rasgava o varjão Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão Beijei o seu rosto e disse na hora, o mundo lá fora me espera, paisão Entrei no vagão, corri pra janela e a mala amarela do velho catê O trem deu partida, soqueou bruscamente e ali novamente sua mão eu beijei Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão Ela não me viu e do trem na corrida ouvi as batidas do velho sultão Um certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão Me disse também, no jeito cortês, é a primeira vez que deixo o sertão Pedir seu conselho e ele me disse, seu moço a velhice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou, o tempo passou e pra casa voltei Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma meus pais avistei Desse como ouvido abracei ele e ela e a mala amarela, meu filho eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem, pra não passar fome e a mala eu vendi Que pena, que pena, era minha lembrança que eu trouxe de herança do seu avô Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou Que pena, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou